Nosso herói é assim. Como é mesmo o seu nome, parceiro? O meu nome é Tu. Ele chega devagar. É, 17 minutos, bati meu recorde. E conquista todo mundo rapidinho. Dá pra ir mais devagar, você. Devagar? Tá de brincadeira, eu nunca mais vou dar devagar. Domingo, depois da tarde, corra pra ver Tu. Na sua temperatura máxima.